Transcrição e Legendas por Quintal School of Education do Project Zero, que é do Howard Gardner, que trabalha com a questão das múltiplas inteligências. Eu já tive uma oportunidade anterior na Inglaterra e eu gostei dessa oportunidade e resolvi aplicar. Eu lembro que é a primeira vez que eu apliquei e eu não estava muito bem preparado, mas eu lembro que me orientaram nas coisas que eu não estava tão bem e aí eu voltei a aplicar depois de alguns anos e daí deu tudo certo, eu consegui passar e foi uma experiência maravilhosa. Minha filha estava para nascer, então estava nessa dúvida, nessa questão, mas eu acho que eu fiz a escolha certa na época, não fiquei com ela todo o tempo, ela ficou um tempo aqui no Brasil, um tempo lá, mas eu acho que foi a escolha certa, então essa questão pessoal foi uma questão importante na hora de eu decidir. Eu me lembro que quando eu fiz a aplicação, foi pela comissão Freebride, eles tentaram eu indiquei algumas pessoas, no final não estavam dando certo, eu lembro que eu precisei entrar no prazo final, eu precisei interferir assim, numa forma de ajudar, tentar encontrar e no final deu certo, que a pessoa conseguia entender o que a minha proposta de fazer na Harvard e coincidia com a proposta também do centro de pesquisa que eu estava. precisava, então eu precisei interferir um pouco no processo para ajudar, mas eu não conhecia, eu não tinha conhecimento anteriores do meu professor, só de ouvir falar de nós, assim. minha esposa também não trabalhava, então teve que ter esse processo, então a oportunidade ficou um tempo lá, depois chegou o segundo período, foi um período difícil, porque foi na época da guerra do Iraque, então eles também ficaram com um pouco de receio de ir para lá, mas no final eu acho que foi um momento bom para ir, passou super rápido e eu acho que consegui, né, a questão de ir com a família é bom para o suporte, mas é na Harvard, também em Cambridge tem muitos brasileiros, então você pode ir, você se sente praticamente em casa, para quem tem essa necessidade de você estar com muitos brasileiros, então eu ia no final de semana, assistia o jogo do Corinthians, comia moqueca, ia no mercado, então eu me sentia muito à vontade na região, né, eu tenho muitos brasileiros, então você pode ter, se você precisa, você pode ter esse apoio, esse suporte. Eu tive a oportunidade pela minha área, que é trabalhar com fotografia e educação, eu fiz muitas relações, muitos contatos, então mesmo estando lá, na internet, eu fiz muitas relações aqui, tanto é que até hoje, depois de mais de 10 anos, eu continuo todo ano voltando para Harvard, fazendo projetos com eles, fazendo projetos e exposições, tanto de levar material brasileiro para lá, quanto de trazer exposições para cá, então eu acho que é importante você manter esse contato, essa relação com o Brasil e, mais importante que isso também, manter as raízes, né, na universidade, na Harvard, né, porque é um espaço que permite você fazer isso, né, você tem muitas dimensões que você pode atuar, que você pode conhecer, assim, você pode passar todos os seus dias tendo palestras maravilhosas, então um dia com o Al Gore, outro dia era organizar uma palestra para o Shamsky, outro dia era um prêmio imóvel de literatura, então você consegue ter uma vida intensa, né, e tentar aproveitar essas relações e manter essas raízes para mesmo depois que você sai do programa. Eu me sentia muito bem lá, né, eu era muito bem tratado, eu falo que eu era tratado como um rei, mesmo pelas próprias pessoas da universidade e também a questão da comunidade brasileira, né, então eu tive a oportunidade de dar um curso de fotografia, de identidade para esses jovens brasileiros que não são documentados e eles apresentaram esse projeto, eu apresentei para a Harvard e a Harvard financiou um projeto com a comunidade e eles fizeram uma exposição na universidade com a apresentação, estão se sentindo orgulhosos de participar, né, de uma universidade tão famosa, né, e que eles estavam, às vezes, não tinham, às vezes, essa aproximação e eu tive a oportunidade também, dois anos atrás, de encontrar grande parte dos alunos, né, porque eu tinha 13, 14 anos e praticamente todos tinham, estavam documentados, estavam fazendo uma universidade, estavam estudando, trabalhando, quer dizer, eu acho que foi uma questão de trabalhar com a autoestima dos jovens que viviam ali e acho que nesse sentido o projeto ajudou, né, nessas questões. Mesmo tendo uma outra oportunidade, na Inglaterra, o que eu tive narrado nos Estados Unidos, realmente mudou toda a minha perspectiva, mudou o meu percurso, né, pelas, como eu falei, pelas oportunidades que você pode aproveitar, né, por tudo que acontece, você vai para um departamento, mas você tem contato com todos os outros, né, você se relaciona, você pode conversar, você é uma comunidade muito aberta, né, então eu recomendo, assim, porque mesmo que a gente ache que está com toda experiência de vida, eu fui com 40 anos, realmente mudou para mim e muitas das coisas que eu faço hoje em dia, eu faço em função dessa mudança. Agora mesmo eu estou fazendo uma exposição na Alice Island, de um museu de migração, que foi resultado de uma pesquisa que eu fiz naquela época, que foi reproduzindo, foi aumentando, então eu acho que as pessoas, mesmo achando que, acham que, ah, não, uma outra universidade realmente, ela é muito grande, é muito ampla e você pode aproveitar muito essa oportunidade e eu recomendo que as pessoas aproveitem a oportunidade e criem raízes, né, porque eu acho que é isso que pode fazer com que você potencialize essa oportunidade. E aí E aí E aí Obrigado.